Abertura Pra Zona Norte, pra Zona Oeste, pra Zona Centro-Oeste Um abraço pra toda Manaus e pra todo Amazonas Eu quero pedir a sua participação, liga pra cá Manda sua mensagem no WhatsApp Tem os números aí, ó 330-739-50, final 51 e final 52 Não tem como ligar pra telefone fixo Faz o seguinte, manda um WhatsApp pra sua denúncia Diga o que que tá acontecendo aí na sua cidade Sexta-feira 13, Maxinho É claro Sexta-feira 13, cuidado que a feijoada que você for comer a noite aí, né Sexta-feira 13 Quem gosta de comer comida paraense, gosta de comer maniçoba, não sei Vem pra cá, Maxinho, vem pra cá, Maxinho Vem cá Vou chamar aqui, ó Rapidinho, eu vou atender aqui primeiramente o baixinho Dia de sexta-feira 13, o que que tu costuma fazer na tua casa? Comer maniçoba, tomar um açaí, o que que é? Uma galinha caipira Galinha caipira? É boa mesmo? Boa Tu faz a galinha caipira? A minha mulher faz A tua mulher faz? Ela faz bacana? Bacana Galinha caipira e galinha gabdela Galinha o que? Gabdela Gabdela? É, que é com o sangue Vai ter hoje? Não, hoje não Vai chegar domingo Domingo? Mas é sexta-feira 13, não é domingo 13 não, agora? Vai ter que comer todo dia Ela vai falar, Maxinho, não sabe fazer as coisas direito, não Olha só, eu vou atender o telefonema de um telespectador que tá ligando pra cá Pra fazer sua denúncia Alô, bom dia Alô Meu amigo, eu vou aqui no Rui Vou atender ele no Rui Você pode falar, meu amigo Você já tá no ar Você pode falar, meu amigo Você já tá no ar Oi, tudo bem? Tudo certo Deixa eu só pedir um negócio pro senhor O senhor vai fazer o seguinte, ó O senhor vai diminuir o volume da sua televisão Vai falar comigo só pelo telefone pra gente se comunicar melhor, tá certo? Beleza Agora o senhor pode falar Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Meu amigo é o seguinte Eu não queria me identificar Mas A situação do Como você falou Aí do Comandante da Da Zona Leste Que eu falo O Planal Fazer o seu denúncia Ele é um bom comandante O problema que tá faltando É esses comandantes De outras áreas Ir pra rua Esse é o problema Entendeu? É por isso que você falou aí Ah, porque tá faltando Comiciamento Não, é isso que o comandante não Vão pra rua Tem que sair do gabinete Não sei se tem que perturbar esses caras Entendeu? A gente só vê o comandante da Zona Leste Fazendo o meu serviço O restante É O estado de um gabinete Obrigado Tá certo Então meu amigo Obrigado pela sua denúncia Olha aí Você é um morador Lá da Zona Leste Que diz o seguinte Que o comandante De CPA Leste Faz um belíssimo trabalho Mas o problema Que os outros comandantes Não estão nas ruas É interessante Todo policiamento Ir às ruas Pra fazer o seguinte Pra população Reconhecer Conhecer E muitas das vezes Ajudar Ter confiança No trabalho da polícia Nós estamos num momento Em que a segurança pública Está novamente recuperando A confiança com a população Então é necessário o que? É necessário o que? Os policiais construíssem Relacionamento com a comunidade Com os bairros Com os moradores Justamente pra que o trabalho Seja conjunto E não somente de um ou de outro Tá certo? Então obrigado pela sua ligação Grande abraço Pro povo da Zona Leste A audiência é muito grande Um agente de portaria Foi espancado pela população Depois de assaltar Um posto de combustíveis Na zona centro-oeste Da capital Minha gente Que situação Segundo os proprietários O suspeito roubava O estabelecimento Pelo menos Duas vezes por semana Eu acho que foi pouco Né baixinho? Eu acho que o professor Dizia Ah foi pouco Traz pra mim essa matéria Aqui na tela do Namira As imagens gravadas De celular Mostram a fúria Da população Ao se deparar Com um assaltante O homem que é espancado Foi identificado Como agente de portaria O desleio Oliveira Silva De 41 anos O criminoso Tinha acabado De assaltar O posto de combustível Quando caiu Da motocicleta Durante a fuga Esta era a motocicleta Que era utilizada Pelo criminoso A ousadia Era tamanha Que ele já tinha Até o hábito De tampar a placa Com esse saco Plástico de lixo Foi esse saco aqui Que o frentista Observou na hora Que estava aqui Próximo a roda E achava que tinha engatado Só que durante o abastecimento O homem ignorou isso E foi aí Que o frentista percebeu Que se tratava Do mesmo assaltante Que já havia roubado O posto Outras sete vezes Eu me abasteci Ele pediu Para eu pegar A máquina Do cartão de crédito Eu peguei Quando eu me virei Para ele de frente Ele já estava Com arma em punho Colocou na minha cintura Pediu a renda da noite Mandou eu ficar quieto Eu fiquei normal A gente está acostumado Com esse tipo de situação Aí eu entreguei A renda para ele Ele mandou eu ficar quieto E disse assim Não reage Não reage Fica quieto aí Quando ele saiu Montou na moto de volta Ele foi sair Ele ficou preso Na canaleta do posto Não conseguiu sair da moto Aí eu gritei Para o pessoal Que estava perto Ladrão, ladrão, ladrão Populares atenderam Ao pedido de socorro Do frentista E iniciaram Uma sessão de espancamento Que só terminou Com a intervenção De um policial Que estava paisana No local Mas as agressões Só cessaram mesmo Com a chegada De policiais militares Da 17ª CICOM Assim que a viatura chegou Nós fizemos a detenção dele Levei até o SPA Da redenção Para fazer os procedimentos médicos Porque ele estava Muito espancado Com cortes Foi feito sutura No rosto dele Levou pontos Na testa No nariz O agente de portaria Estava portando Este revólver calibre 38 Que estava municiado Ele teria conseguido O armamento Com traficantes Da zona norte De Manaus E ele emprestou De um cara Um viver melhor Ele tem uns conhecidos lá Ele falou Que é do corre Se ele usa esse termo É envolvido com tráfico E assalto E ele se levanta O dinheiro assim O homem não tinha Antecedentes criminais Pois nunca havia sido capturado Na mochila do suspeito A polícia encontrou Vários certificados De cursos Na área de segurança Currículos E até cartas De recomendação Ele revelou Aos PMs Que estava em busca De um emprego Na área Mas as ações dele Mostravam o contrário O Dinei aparece Nessas imagens Das câmeras De segurança Do posto Nesse assalto Que foi em agosto Ele rende um cliente Em um dos frentistas Segundo o proprietário Do estabelecimento Eram pelo menos Dois roubos Por semana O Dinei foi autuado Por roubo majorado E porte legal De arma de fogo Obrigado aí Caçador de armas Valdir Adriano Olha só Vou já comentar Sobre esse caso aqui Porque tem um outro parecido É Um homem foi espancado Após assaltar um estudante Na porta da faculdade Aí o que aconteceu? Populares que viram assalto Perseguiram o vagabundo E meteram a sapecada nele Você vai ver o que aconteceu Agora na tela do Namira O assaltante foi identificado Como José de Souza Júnior De 26 anos de idade A vítima que não quis Ser identificada É uma jovem Ela disse que tinha acabado De sair da faculdade Quando foi surpreendida Pelo homem Ele pediu a bolsa dela E ela como viu Que ele estava armado Com uma faca Ela não pensou duas vezes Entregou a bolsa Para esse homem Só que ali próximo deles Tinha um grupo de homens Que viram toda essa situação Quando o suspeito Fugiu com a bolsa da jovem Os homens correram E começaram a agredi-lo Os policiais militares Que estavam fazendo patrulhamento Ali naquela área Viram a ação Dos populares Agredindo o suspeito Interviram E prenderam O homem E encaminharam Até o 12º distrito Integrado de polícia Mas esse não foi O primeiro assalto Do José não Ele também assaltou Uma vítima Nesta quinta-feira Na rodoviária de Manaus Um turista Que estava passando As férias Aqui na cidade E ele já ia Para o aeroporto A caminho de Porto Velho Ainda nesta sexta-feira O suspeito Deve passar por audiência De custódia Volto com você Eu espero Com toda a minha força Que esse camarada Não seja solto Ou então faz o seguinte Vamos pedir para ele Ser solto Deixa ele ser solto Não é que o pessoal Vem reconhecer ele É claro Vamos ver se ele vai Querer ser solto Porque o bandido Meu amigo Quando a população Decora a cara do camarada Parceiro Aí eu vou falar Que nem ele Aí o bagulho É mais embaixo Aí eu espero Que a vossa senhoria Que está sonolenta Nessa foto A senhora possa raciocinar E pensar Que o que você fez Meu amigo Quase lhe causou a morte Porque se a polícia Não chega Porque o bandido É assim embaixo O bandido é o seguinte Quando ele está ali armado Ele quer matar todo mundo Quer roubar todo mundo Se acha o dono da situação Mas quando a população Pega o camarada Que joga o camarada No chão E enche ele de tabef Aí ele começa a gritar Pela polícia Ele já é a vítima Já se transforma na vítima E eu fico aí pensando Porque quando ele se transforma Na vítima Entra pra audiência de custódia Aí a lei beneficia ele E ele realmente vira vítima Aí daqui a pouco Somos nós Que somos os criminosos Baixinho Daqui a pouco Nós que trabalhamos Que pagamos O nosso imposto Pagamos Olha Estou ficando burro Pagamos o nosso imposto Pelo amor de Deus Nós que pagamos O nosso imposto Daqui a pouco Nós somos criminosos Né Também é Minha diretora Rapaz Tem um monte de coisa Um monte de gente Sendo espancada Só que essa situação Bastante diferente Presta atenção Em Parintins O adolescente De 14 anos Foi espancado Pela avó É Tem gente que diz assim Ah menino criado com vó É por isso que ele é assim Perfeitinho Nossa Esse aqui meu povo Esse foi espancado Pela avó De 52 anos Por desobediência O rapaz Saiu de casa Sem avisar E se Irritou a avó Né E foi levado A delegacia E foi levado A delegacia Do município Por ter dado Um sacode No neto Que situação Meu povo Traz aqui Traz aqui Vem cá Eu vou já Fazer essa pergunta Deixa eu ver a matéria Aqui rapidinho Coloca no ar aí Pra mim A dona de casa Foi levada Até a delegacia De polícia civil Aqui em Parintins Região do Baixo Amazonas Acusada de espancar O neto Segundo a denúncia Feita pelo conceito Tutelar Ela teria raspado O cabelo do menor Além de tê-lo submetido A outras situações Que caracterizam Maus tratos De acordo com a delegada Alessandra Trigueiro Da terceira delegacia Especializada de Parintins O motivo teria sido Porque o menor Teria saído de casa Sem avisar a avó Em depoimento Segundo a delegada A avó disse Que estava apenas Dando uma correção No menor O conselho tutelar Na manhã De quarta-feira Trouxe essa denúncia Aqui pra polícia civil Os investigadores Foram até a residência Da vítima E chegando lá Realmente constataram Que o menor Ele estava bastante Machucado Por todo o corpo E ainda com a cabeça Raspada E vários hematomas Também na cabeça Decorrente dessas agressões Sofridas pela avó Uma situação Que chamou a atenção Da delegada É que o garoto Teve um dos dedos Da mão quase deslocado Conforme revelou O exame de corpo De delito Após ser ouvida Na delegacia A avó foi liberada Se você for olhar Realmente todo o corpo Do adolescente Ela desfiriu Vários golpes Com ripa No adolescente E também tentou Deslocar O dedo mínimo Do adolescente E além disso Ainda raspou A cabeça dele Gerando também Alguns hematomas Ela justifica Que foi só Apenas uma correção Mas o que ocorre Nesse caso Houve um excesso Em punir Em corrigir O adolescente E mesmo Tanto as testemunhas Quanto os vizinhos Relataram Que ele é Um adolescente Tranquilo Ele só apenas Foi na casa Do colega Pegar o material Escolar Para fazer Uma atividade Escolar E quando ela Viu que ele Não estava ali No momento Disse que ele Ia apanhar E tudo E realmente Acabou agredindo Ele com várias Pauladas de ripa Rapaz Que situação Hein meu povo Olha a costa Da criança 14 anos de idade Tenho certeza Que o próximo ano A próxima vez Que ele for sair Ele vai dizer Vovó Estou indo Com fulano Com ciclano Até tal lugar Tá Agora deixa eu perguntar Para você Que está em casa Deixa eu perguntar Para você Que está em casa Você acha Que é válido Criar Os seus filhos Seus netos Tanto faz Seu família Dessa maneira Aqui Você acha Que bater Correto Criar Advertindo Dessa maneira É correto Vão me perguntar Eu sei Que vão me perguntar Então faz o seguinte Deixa eu dizer Uma coisa para você O Ronaldo Que está aí Na nossa rede social É o novo Nosso social media O camarada aí Todo trabalhado Na elegância Deixa eu dizer uma coisa Para você Ele vai abrir Essa enquete No facebook O nosso facebook Já está lá Você já vai começar A entrar no facebook TV em tempo E lá responde a pergunta Da nossa enquete Você acha correto Criar criança Adolescente Dessa maneira Né Você acha Se você acha certo Diga que sim Se você não acha Diga que não Mas também explique o motivo Né Explique o motivo Vem cá Vamos conversar com o baixinho Vem cá Vem cá Baixinho Baixinho que foi criado Com o vó Também Né Baixinho Tinha mais 12 irmãos Não é isso 12 6 6 irmãos 6 irmãos Baixinho Foi criado Você acha correto Criar filho Dessa maneira Batei tanto Assim não Mas dá uma Uma piazinha Pra ter respeito Porque todo pai Tem que ter respeito Surra de corda de varal Eu acho que não Não? Não Um cintozinho Uma batida na perna Ai Cinto com a fivela Com a fivela Não 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 Colher de pau Aquela de madeirinha Que faz na mãozinha Bater e tal Umas três palmodinhas Galho de goiabeira Vai É demais Não? Dó demais Isso aí É meu Peguei Rapaz Ferro de passar Também não Não? Também não Rapaz Tu tá batendo com o que Teus filhos? Sandália? Ah, sandalinha Mãe Bate na mãozinha Por que que tu bateu Mentira Olha aí Tu tá mentindo aí Por que que tu bateu Já bateu na tua filha Já? Teus filhos? Sim Batei não bati não Bateu Bateu Vem cá Vem cá não Bateu Olha aqui Vamos Conselho tutelar Baixinho mora na alvorada Tá certo Bateu nos filhos Segundo informações Espancou A mulher teve que separar Ele dos filhos Porque senão ele ia matar A criança Tá certo Olha Baixinho Só foi de beijo Matou de beijo Olha lá Só tu que mata de beijo Só eu Outro garoto não pode matar Tua filha de beijo não Pode não Tá certo Então Baixinho vai pra lá Olha só Desse jeito que as coisas Estão acontecendo A minha opinião é a seguinte Meu povo Tem que bater Cuidado somente Dosar a força Eu não ia me bater Eu apanhei de cano Apanhei de raquete De ping pong Apanhei com 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 colher de pau Apanhei com Sandália Minha mãe já tacou Em cima de mim Aquelas escovas Descovar aqui Tem um pedaço Parece um tutano A cabeça da escova Tacou em mim Olha onde eu tô Agora o camarada Aqui no bate Meu amigo Faz o que faz Esses adolescente Hoje em dia Vendendo droga Ah minha gente Pelo amor de Deus Vamos lá Minha diretora Tu vamos falar aqui De novo do negócio Vou chamar aqui O negócio Minha diretora Sim ou não Minha diretora Perdeu o contato Eu quero saber Se eu vou dizer Um negócio agora Aqui Não Ah é Tá bom Então É o vídeo Do Manaus Não é isso Minha gente Minha diretora Tá correndo de um lado Pro outro Minha gente Presta atenção Como você vai fazer O vídeo do Manaus Pro meu futuro É o Manaus que eu quero Qual é o Manaus que você quer Você vai dizer Vai gravar o vídeo E vai fazer dessa forma Como vai aparecer aí Na sua tela agora É o Manaus do meu futuro É o Manaus que eu posso andar Nas ruas de segurança É o Manaus que eu posso andar 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 É o Manaus que eu posso andar